Eu fui te olhando, te amando, te beijando, você me acariciando, me amando pra valer Mas o seu pai vivia me vigiando e o rei andava jurando que ia mandar me prender Mas desde pra de noite, desde pra de noite, desde pra de noite que vivia o povo ver E desde pra de noite, desde pra de noite, no escuro dessa noite, no escuro ninguém vê E desde pra de noite, desde pra de noite, desde pra de noite que vivia o povo ver E desde pra de noite, desde pra de noite, no escuro dessa noite, no escuro ninguém vê Morena linda, no olhar ligeiro, eu sou seu vaqueiro, quero casa com você Diga seu pai, seu povo engolindo o braço, e se eu for na sua casa, eu vou carregar você Mas desde pra de noite, desde pra de noite, desde pra de noite que vivia o povo ver E desde pra de noite, desde pra de noite, no escuro dessa noite, no escuro ninguém vê Música 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 E vamos vaqueira, bote o boi no chão, sou louco de amor, morrendo de paixão Mas perder esse boi não ganha meu coração Eu sou bisneto, neto, filho de vaqueiro, meu avô era boeiro, meu pai era campeão A minha mãe derrubou o touro valente, eu já nasci os dentes, vendo o boi rolar no chão Quero viver um amor de aventura, viver todas as loucuras que a vida der permissão Se falta cama, a gente não desanima, foca o chão e dorme em cima da penteira e do jubão E vamos vaqueira, bote o boi no chão, sou louco de amor, morrendo de paixão Mas se perder esse boi não ganha meu coração Música Tô precisando entrar no céu do amor, para sentir o calor da quintura da paixão Mas a vaqueira só me leva para o céu, se me mostrar o troféu e a faixa de campeão Eu sou vaqueira, já nasci apaixonado, por amor e portoado, em corrida de murão O meu relógio é o som da voz do galo, meu transporte é o cavalo, minha roupa é um jubão E vamos vaqueira, bote o boi no chão, sou louco de amor, morrendo de paixão Mas se perder esse boi não ganha meu coração Eu sou vaqueira, bote o boi no chão, sou louco de amor, morrendo de paixão Mas se perder esse boi não ganha meu coração E vamos vaqueira, bote o boi no chão, sou louco de amor, morrendo de paixão Mas se perder esse boi não ganha meu coração Em nome da Arena Estúdio Estúdio Sucesso Alô meu parceiro, aeron liberado, esse é diferente O meu cavalo tá dando show na boiada Isso é heraldo, júnior e manuel, simbora, simbora E meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Eita cavalo bom, eita cavalo quente E quando eu chego na puteira, eu autorizo um boi sair Eu pego um boi e bato com ele no chão Um cavalo campeão, um campeão faz assim Meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada O meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada E meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada O meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Eita cavalo bom, eita cavalo quente É igualzinho ao dono, esse cavalo é diferente Eita cavalo bom, eita cavalo quente É igualzinho ao dono, esse cavalo é diferente O meu cavalo tá dando show na boiada Nas festas de vaquejada por esse país inteiro Ele foi feito pronto pra dar queda em gado Quem não deixa tá montado, prova que é bomba quente Meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Eita cavalo bom, eita cavalo quente É igualzinho ao dono, esse cavalo é diferente Eita cavalo bom, eita cavalo quente É igualzinho ao dono, esse cavalo é diferente Meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Meu cavalo deu show na vaquejada Meu cavalo bota, bota, bota na boiada O meu cavalo deu show na vaquejada, meu cavalo bota, bota, bota na boiada O meu cavalo deu show na vaquejada, meu cavalo bota, bota, bota na boiada O meu cavalo deu show na vaquejada, meu cavalo bota, bota na boiada Pensa na morena bela, debruçada na canela, olhando o cavalo e cela e ouvindo o som de toada Pensa na figura amada, que a face da terra tem Pensa no gato berrando, no cavalo relijando, na mulher linda chorando com saudade de alguém Vaqueiro pensa também, na linda propriedade Pensa na folha do mato, na enchente, no regato, na mulher que seu retrato deixa o homem apaixonado O vaqueiro é comparado, como um herói do sertão Muito embora apaixonado, mas é o mesmo cristão Vaqueiro também é gente, sofre por quem vive ausente, quase todo mundo sente mágoa, saudade e paixão Penso em ter aceitação, nessa toada que eu fiz Quem nunca sentiu saudade, nem também teve amizade Não diga por caridade, a ninguém que foi feliz Quem nunca sentiu saudade, nem também teve amizade Não diga por caridade, a ninguém que foi feliz Segura, esse era do Júnior Emanuel, pra tocar no paredão do alto som Segura, 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 segura E vaqueiro vive a pensar, em festa de vaquejar Pensa na morena bela, devuçada na canela Olhando o cavalo e sela e ouvindo o som de toada Pensa na figura amada, que a face da terra tem Pensa no gato berrando, no cavalo relixando Na mulher linda chorando com saudades de alguém Vaqueiro, pensa também, na linda propriedade Pensa na folha do mato, na enchente, no regato Na mulher que seu retrato, deixa o homem apaixonado O vaqueiro é comparado, como um herói do sertão Muito embora apaixonado, mas é o mesmo cristão Vaqueiro também é gente, sofre por quem vive ausente Quase todo mundo sente mágoa, saudade e paixão Penso em ter aceitação, nessa toada que eu fiz Quem nunca sentiu saudade, nem também teve amizade Não diga por caridade a ninguém que foi feliz Quem nunca sentiu saudade, nem também teve amizade Não diga por caridade a ninguém que foi feliz Em nome da renda, estúdio, estúdio do sucesso Alô meu parceiro, Airon Liberato Esse é diferente Segura, olha os meninos da terra da rede Chegando aí, Seraldo Júnior Emanuel Tchá, 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 tchá Olha o seu vaqueiro, como se corre boi Como se passeira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor Como fazer a nega se apaixonar Olha o seu vaqueiro, como se corre boi Como se passeira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor Como fazer a nega se apaixonar O seu cavalo tem que ser bem arriado Tem que ser godo, sei lá, porque é pra não entupicar E a morena tem que ser bem arrumada Pra quando valer o boi, ela geme e não chorar Eu sou vaqueiro, que faz a nega se geme e se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto em milho Eu só puxo pra derrubar Eu sou vaqueiro, que faz a nega se geme e se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto em milho Eu só puxo pra derrubar Alô, Pérez, são divulgações O melhor parê é do que tá carato em região Bota pra tocar os vaqueiraíssimos Olha o seu vaqueiro, como se corre boi Como se pasteira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor Como fazer a nega se apaixonar Olha o seu vaqueiro, como se corre boi Como se pasteira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor Como fazer a nega se apaixonar O seu cavalo tem que ser bem arriado Tem que ser godo, sei lá, porque é pra não entupicar E a morena tem que ser bem arrumada Pra quando valer o boi, ela geme e não chorar Eu sou vaqueiro O que faz a nega se geme e se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto em milho Eu só puxo pra derrubar Eu sou vaqueiro O que faz a nega se geme e se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto em milho Eu só puxo pra derrubar Segura, segura Segura, segura E Seraldo Júnior, manda, olha o gato ali, vem O gado da Limeiru Eu quero um gado, eu quero um gado na ponteira O gado da Limeiru Eu quero um gado, eu quero um gado na ponteira Eu vou lá na ponteira Quero um vaqueiro aboiando E o gado chegando, correndo na ponteira E o vaqueiro de primeira Sacude o gado caindo A poeira subindo Olha o gado da Limeiru O gado da limeira, o gado da limeira, o da limeira, eu quero um gado, eu quero um gado na ponteira O gado da limeira, o gado da limeira, o da limeira, eu quero um gado, eu quero um gado na ponteira Alô parceiro Alisson e o paredeão vem dizer, esse é diferente Sim, ó O gado da limeira, o gado da limeira, o da limeira, eu quero um gado, eu quero um gado, eu quero um gado na ponteira O gado da limeira, o gado da limeira, o da limeira Eu quero gado, eu quero gado na ponteira Boa na ponteira, quero um vaqueira boiando E o gado chegando, correndo na ponteira E o vaqueiro de primeira sacude o gado caindo A coelha subindo, olha o gado da limeira O gado da limeira, o gado da limeira, o da limeira Eu quero gado, eu quero um gado na ponteira O gado da limeira, o gado da limeira, o da limeira Eu quero gado, eu quero gado na putê Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Vou ver a força do mais puro brasileiro Da coragem de um vaqueiro tentando ser campeão Sua canção é um avô conhecido Vaquejada é seu estilo e seu cavalo é seu irmão Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Fala do parceiro, o faquinho do paredão E o paredão febre do rato Esse é diferente, sigo! Olha mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Vou ver também a morena mais singela E se o cavalo ficar com ela, ela fica apaixonada Seu requebrado remexe o peito da gente Vaqueiro fica contente, viva a festa do gado Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pa festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Respeita esse forró Geraldo Júnior e Emanuel Vai, show! Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar todo instante Das peneiras, do chapéu e do chupão Da espora, o chicote e o facão Da Suzana, da corda e da laçada Do cavalo, galote e a passada E da cacimba, do açude e do barreiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Desde novo que eu sou acostumado A laçar, touro, bravo, macatinga Comer carne, pipode, tomar vinga Dança, choque, paião e coi-prado A boiada, ira leite, tá engegado Ganha taça, em troféu e vaquejada Vacinar campeão e cantar toada De namorar com filha de fazendeiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Eu não penso em deixar a minha terra O lugar que eu fui nascido e criado Eu não quero viver como empregado Vou ficar aqui no meu pé de serra Assistir a ovelha quando berra De manhã o cantar da passarada Veio a noite uma coruja parada Nas tacadas cerca do chiqueiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Eu não quero mudar meu ideal Pra dizer que eu sou um capitalista Vou seguir minha vida de artista Só não quero negar meu natural Se trabalho do campo a capital Mas não acho essa luta tão pesada Lá na serra construir minha morada Sou feliz com meu povo o tempo inteiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Admiro demais a natureza Vem a chuva, o relâmpio, o trovão Deus mandando a riqueza pra o sertão Se ver água descer na correnteza Já se vê muito lucro com certeza Sendo assim já não vai mais falta nada Ver o sol de uma manhã orvalhada Clareando o painel do tabuleiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada O vaqueiro é um gênio sertanejo Que desperta a boiada nordestina O apoio é a sua disciplina Ele canta matando seu desejo Come mel, rapadura, leite e queijo O cuscuz, o angu e a coalhada Se lhe falta manteiga ou carne assada Ele come a puxada de um cadeiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro 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 Arrasta o pé, Geraldo Júnior e Manoel pra tocar forró e o seu coração Vaqueiro subam pra serra, que boi urrou na malhada Na casa do fazendeiro tem festa de vaquejada Se pegar o boi proveiro recebe a fita encarnada E a medalha de ouro, lembrança da vaquejada E a medalha de ouro, lembrança da vaquejada Eu quero meu bem, meu carinho, meu chodó, começa a dançar forró Na festa da vaquejada, sofona, afinada, churrasco, fugareiro Vou à festa do vaqueiro com a minha namorada Alô Francisco Júnior, só vai pra você, major Tchau, 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 tchau Vaqueiro subam pra serra, que boi urrou na malhada Na casa do fazendeiro tem festa de vaquejada Se pegar o boi proveiro recebe a fita encarnada E a medalha de ouro, lembrança da vaquejada E a medalha de ouro, lembrança da vaquejada Cadê minha amada? Faz tempo que eu não vejo, eu queria dar um beijo Na cabocla apaixonada, nos braços da minha amada Quero matar meu desejo, cadê minha amada? Faz tempo que eu não vejo Vaqueiro subam pra serra, que boi urrou na malhada Na casa do fazendeiro tem festa de vaquejada Se pegar o boi proveiro recebe a fita encarnada E a medalha de ouro, lembrança da vaquejada E a medalha de ouro, lembrança da vaquejada Eu quero ver meu bem, meu carinho, meu xodó Começando essa forró na faixa da vaquejada Sou fone afinado, churrasto, fugareiro Igual a faixa do vaqueiro com a minha namorada Segura, 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 segura Sou um cavalo desprezado do patrão Meu coxo não tem ração, nem água para beber Eu lincho por causa de uma coceira Meu pelo só tem poeira e de mim ninguém quer saber E o culpado desse forró é meu tecladista Louco, ele só era o jogo, o homem é diferente Eu novo, era a capa de revista Fui o campeão na pista, na corrida de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de touro Dei medalha ao meu padrão Depois de velho fui para trás da cancela Venderam a minha cela, meus arreios estão quebrados Fiquei cego, não posso dar uma carreira No limpo, na capoeira, pra correr atrás de gato Um dia tava gemendo de dor Meu dono era doutor, nenhum remédio me deu Na hora a minha dor aumentava Eu de desgosto chorava e ele nem me socorreu Ô meu padrão, sei que agora vou morrer Pra burbu não me comer, nem me rasgar de beliscão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que eu fiz meu rastro Pra secar em cima do chão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que eu fiz meu rastro Pra secar em cima do chão Isso é que é forró Forró de verdade, forró de vaqueiro Isso é Heraldo Júnior Emanuel Hoje todo mundo vai ficar junto comigo A paixão vem, dói demais, é um perigo Hoje todo mundo vai brincar junto comigo A paixão vem, dói demais, é um perigo E aí, e aí, e aí, e aí Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporto o peito e morro embriagado Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporto o peito e morro embriagado Hoje todo mundo vai ficar junto comigo A paixão vem, dói demais, é um perigo E aí, e aí, e aí, e aí Hoje todo mundo vai brincar junto comigo A paixão vem, dói demais, é um perigo E aí, e aí, e aí Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporto o peito e morro embriagado Será que eu vou morrer? Maluco apaixonado Se eu ver que não tem jeito Eu suporto o peito e morro embriagado Música Música A CIDADE NO BRASIL